Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vou fazer aqui mais um projeto, um projetinho simples, um artesanato com algumas sobrinhas que eu tinha aqui vou estar fazendo aqui um mini baú, um baúzinho pequeno para colocar joia pode ser um porta joia, pode guardar outra coisa aí de enreiro se você achar, é melhor guardar então vamos lá dar início, já vou estar mostrando aqui como é que eu vou fazer acompanhe o vídeo pessoal, se gostar deixa o like, se inscreva no canal e vamos lá dar início, né? E aí 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 Vamos lá. E aí, pessoal, a caixinha já toda montada. Vocês veem, ó, essa parte aqui de trás é mais alta do que as outras. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco, porque que eu deixei ela nessa altura, certo? Vocês podem ver também, ó, eu tirei aqui a esquina, já lixei, ó, dei uma arredondada nas pontas. Já tá bem lixada, né? Aqui vai ser tipo um baú, pessoal. Vou fazer ela, a tampinha com uma curva aqui, ó. Já tem uma curvinha. Aí agora vamos dar continuidade aqui, acompanha o vídeo, certo? Vocês vão ver como é que eu vou fazer a tampa dessa caixa. Vai ficar muito interessante. Então agora pra fazer a tampa desse baú, né? Vou tá... Peguei aqui um pedaço de madeira já. Aqui é um pedaço de pinho. Eu vou tá cortando aqui. Que ela vai ser assim, pessoal. Vai ser aqui, ó. Peguei um pedaço aqui. E outro aqui, né? Aí eu vou fazer aqui o desenho aqui, ó. No formato de um baú, né? Depois vamos colar... Essas peças que eu tenho aqui, ó. Já cortei umas ripinhas dessas aqui, de pinhos. Tem umas de pinhos, pessoal. E tem outra aqui. Essa madeira aqui, que na verdade eu não sei que madeira é essa. É uma madeirinha vermelha. Muito parecida com uma aracateada, mas não é, pessoal. Ela é bem mais leve. Tem um cheiro muito bom. Até cheguei a pensar que fosse cerejeira, mas... Também não é cerejeira, hein? Tô na dúvida aqui, mas... Isso não vem muito ao caso, né? O que importa é que dê certo pra fazer, né? E vai dar bom. Fazer aqui pra ficar um... Pra dar um destaque melhor, né? Duas cores. Quando eu fiz o tampo aqui também com ela, ó. Fica bem legal. Aí eu vou fazer essa tampa aqui também. Então vamos lá começar. Vou levar aqui agora pra cortar. E vou mostrar pra vocês. Pessoal, já cortei aqui, ó. Dividui a peça, né? Como ela tava grossa. Passei ela aqui, ó. Abrir ela aqui em duas peças. Aí eu vou dar uma dica aqui, ó. Pra quem não tem desengrosso ou uma deixadeira pra... Tirar essa parte suja da madeira, ó. Você pode tá limpando aqui na própria máquina, pessoal. Como eu vou fazer agora. Coloca aqui, ó. Você regula aí, né? Aí coloca ela aqui bem encostada. Vou forçar um pouquinho aqui pra ficar bem encostada. Vou forçar a coxa. Agora eu vou ligar. Ó. E aí E aí E aí Agora pra fazer aqui, pessoal, essa tampa, ó. Vou pegar a madeira, né, que você vai utilizar. Tira um pedaço dessa mesma medida aqui, ó, daqui pra cá, de uma ponta pra outra. Só encostar aqui, né. Aí eu vou marcar aqui. Pode tirar até maior um pouquinho, porque na hora de lixar, ela vai diminuir. Só conferir aqui. Aqui já dá pra tirar. Mas como tem um furo, eu vou tirar a outra aqui, ó. Agora eu vou cortar. Tá? 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 Tchau. 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 . . right spots . . eu coloquei aqui o primeiro lado pessoal depois de colar e você vem aqui e confere aqui o outro lado ó a vez tá dando tudo é se tá ficando no esquadro aqui né pode colocar um esquadro também aí agora eu vou colar aqui esse outro lado para a gente poder começar né de vez colar todas as peças pessoal consegui botar duas aqui ó eu não vou colar tudo com essa cola não pessoal porque senão vai soltar eu vou usar cola para madeira mesmo então vou começar aqui ó só passar a cola não tem muito segredo passou cola e os dois lados aqui ó eu coloquei essas primeiras duas primeiras aqui só para poder servir de guia aqui né aí eu vou vim aqui com as peças em agora só encostando acompanhando aí e 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 aí o pessoal coloquei aqui essas lipinha aqui eu coloquei um espinho de instantânea para segurar eu vou colocar logo não desmontar a estrutura e as vezes eu tô colocando a cola amarela e a madeira e ela demora mais a secar mas depois que seca fica mais seguro do que a cola instantânea tá certo e aí depois de feito isso aqui né a gente precisa dar um jeito de de prensar isso aqui eu vou usar aqui uma maneira muito simples pegar aqui um um cordão aqui você pega aí com muito cuidado ó aí dá uma amarrada aí na preferência pegando aqui ó na peça porque senão ela vai soltar você vai devagarzinho ó vai amarrando aí que é pra ela não soltar ó esse lado aqui ó já tá prensado agora eu vou passar aqui mais uma folinha desse lado que já tá soltando só tá aí a peça colada já já amarrei aqui agora vou deixar ela aqui secando aqui né vou deixar aí umas duas a três horas e quando tiver pronto eu tô voltando então até daqui a pouco o pessoal já passou aqui mais ou menos umas três horas voltei aqui ó já ficou segura aqui já com até os pedaços de do retalho preso aqui agora eu vou passar na lixadeira pra tirar essas quininhas né esses defeitinho que fica aqui na cola pra gente já começar a fixar ela aqui ó tá praticamente pronto falta só lixar tirar essas ponta ó vocês veem que tá as ponta e agora a gente tem que passar tirando ela na lixadeira né e aquele pedaço que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo por sobrando aqui ó é justamente pra isso daqui ó pra a gente não precisar de dobradíssima aqui a gente coloca dois parafusinhos aqui ó um do lado e outro do outro certo? agora eu vou lixar e já volta pessoal agora aqui é o seguinte ó pra gente colocar ela aqui ó vocês veem que ficou essa pontinha que fica passando aqui ó não sei se vai dar pra ver que já tá escuro aqui na oficina mas acho que vai dar pra vocês ver ó essa pontinha aí né a gente vai fixar elas aqui ó ela tem que ficar arredondada aqui pra quando abrir não encostar ó aí você vai colocar uma pecinha aí pra poder aumentar um pouquinho ó eu vou colocar dois pedacinhos dessa chapinha de PVC que eu tenho aqui só pra levantar um pouco ela né pegar aqui a tesoura pra cortar colocar uma desse lado ó e vou cortar outra pra colocar do outro lado também pra levantar um pouco ela ó agora eu vou fazer aqui um furo vamos colocar aqui um parafusinho pode ser um um preguinho também um aramezinho também pessoal não necessariamente precisa ser um parafuso você coloca o que você tiver em mãos aí tá certo pessoal então é isso aqui já tá meio escuro já anoiteceu mas já dá pra me finalizar aqui o vídeo ó mostrando ficou pronto o baú né como vocês viram aí ó a droga de vocês nem os parafusos na verdade e fica perfeito ó legal pessoal que esse essa última madeira aqui ela trava aqui e não deixa a peça cair ó daqui ela não passa se eu quisesse que ela abrisse mais um pouco eu era só ter diminuído aqui um pouquinho diminuir mais eu vou deixar assim mesmo que aqui já tá bom demais já dá pra colocar a mão para dar aqui um relógio uma jóia tranquilo então é isso né espero que vocês tenham gostado obrigado fique todos com deus também não esqueça deixar aquele like se inscrever no canal pessoal estamos aí quase chegando aos 500 inscritos né é uma meta muito importante né e é isso né não podemos desistir já tem muito chão pela frente fiquem todos com deus e até o próximo vídeo